Hebraico Bíblico, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Lembrando que também temos conteúdos exclusivos para membros. Com um valor muito acessível, você tem acesso a mais de 50 vídeos sobre o curso básico de Hebraico. Na sequência, nós temos no capítulo 37 o início da narrativa sobre Iosef. Iosef tem sonhos e nesses sonhos é revelado a ele o futuro. Porém, ao contar o seu sonho ao seu pai Yaakov e aos seus irmãos, ele é mal interpretado. Os irmãos movidos por inveja vendem Iosef como escravo para os Ismailitas e os Ismailitas vendem ele para o Egito. Mas na narrativa da Torá de Sefer Bereshit, nós vemos a soberania do Eterno. O Eterno estava vendo lá no futuro, provendo aos filhos de Yaakov providência, salvação. Iosef ali, ele trabalha, conquista um espaço. Depois ele é preso injustamente, acusado por assédio sexual. E por último, ele é liberto da prisão e colocado como segundo mandatário do Egito. Quando vem os anos de seca no Egito, Iosef, ele tem possibilidade de ajudar os seus irmãos e salvar a sua família. Não somente salvar a família, mas salvar também o país do Egito de uma seca muito grave que veio sobre o país. Nós devemos lembrar que Sefer Bereshit foi escrito por Moshé para os filhos de Israel quando estes estavam saindo do Egito. E Sefer Bereshit explica o porquê que os filhos de Israel haviam descido para o Egito. Nos anos de seca que houve no Egito, Iosef estava no Egito e então seus irmãos que estavam em Canaã desceram ao Egito para buscar alimento. E foram surpreendidos pela presença de seu irmão que havia sido vendido por eles como escravo. A narrativa é longa, mas nós conhecemos a história. Iosef, por final, se revela aos seus irmãos e manda trazer Jacob para morar no Egito.